A CIDADE NO BRASIL 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 OK Vou tentar reparar esta televisión Isto é uma televisión mid-size, pequena Esta televisión começou a apagar por conta dela agora apagava agora aguentava a funcionar I'm gonna try and repair this TV this this TV started shutting off by itself it would weather work, weather shut off by itself till the point that I heard a bang like some explosion and when I pulled it open this is the power board this fuse had exploded I managed to pull a fuse from a different board I had several on this board this is from another old TV and I put it here as soon as I put it it blew the fuse again this coil all these connections here you can see this one is burnt I tried to fix it but it was still burning the stuff so I decided to buy a new one a new port of these and let's see if it's the same I said this TV started to apag one day this fuse had been this fuse had been this fuse had been that same but it continued to be every time I was this fuse 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 was that same I bought a new fuse and bought a new one that will see if it's the same and if it's the same this fuse was this fuse cost 30€ 30€ if the fuse works it's worth if it doesn't work it's more 30€ lost there are things worse than the lack of money in this world ok nothing else in the pack 30€ and 75 cents 30€ and 75€ and 35€ and comparando as placas a antiga com a nova de facto parece ser exatamente a mesma coisa tem o mesmo código 17 EPS 61 2 23 0 3 2 Vestel ok so these boards they seem to be exactly the same they have the same code this is the old one this is the new one gonna try and fit it to the TV and power it on to see what happens is it okay this and here Olha lá aqui os parafusos. E isso é o tipo de coisa que eu faço para manter a minha mente como possível, porque, como eles dizem, a vida é difícil. E você tem que se divertir com algo. E isso é o tipo de coisa que eu faço parafusos. Estes vídeos bilingues, bilingues, bilingual, lembram-me o álbum dos Pearl Jam, bilingual. E ontem um vídeo sobre a saída do David Abruzizi, da banda. Acho que foi o melhor baterista que aquela banda já teve. Eles puseram ele fora, mas perderam muito. Ok, isto está ligado. O que eu vou fazer agora é, eu vou experimentar ligar a televisão a ver que resultado é que isto dá. Eu preciso de uma extensão que eu não sei onde é que está. Eu vou tentar pegar a power corda para plugar isso e ver como funciona. Ok, então eu tenho aqui a power. Isto é plug to the wall. A extensão já está ligada à parede. Este é o fio de corrente da televisão. Que ligue aqui. Assim. E agora? Simplesmente eu vou ligar isto à corrente e ver o que é que acontece. Espero bem que isto funcione. O LED está a pescar. Conseguem ver? Frosques. Estás a reventar isto tudo. Estava a dizer. O LED estava a pescar. Parou. Não sei porquê. Mas não se fez puff. Até agora não se fez choque a pé aqui. Poderá ser que isto funcione. Será? Vamos lá ver. Tentar ligar este. Próximo. Será? É a fim. Estas pilhas de venta aloçada. Vamos lá? . . Vamos lá. Vamos lá. E aí vamos lá.